Olhava no menino e aí você vai cantar e eu vou te ajudar. Eu como da Ruaia, já que na Rio Crueliza, essa vez a machadeira era mesmo uma veneira. Seu nome é? Silvânia. De? Silvânia Azevedo. Silvânia Azevedo, eu sou o Bruno Marrom e você trabalha aqui no museu, né? Eu trabalho aqui no museu há bastante tempo, pela segunda vez. Sei bastante da história dos tropeiros, né? Também das lavadeiras. Você consegue resumir um pouquinho sobre a história dos tropeiros? Isso é legal, tipo, algo bem... O que era um tropeiro para quem nunca teve contato com um tropeiro? Tropeiro era a pessoa que... Eles viajavam muito, né? Trazendo em lombos de burro tudo que era produzido naquela época, inclusive ouro e diamante. Eles ficavam muito tempo carregando mercadorias de um lugar para o outro. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu mesmo conheci muitos tropeiros. Por exemplo, o meu pai lá em Serra dos Alves, eu nasci cria em Serra dos Alves, levantava às quatro horas da manhã para trazer aqui em Poema farinha, banana, galinha e caipira. Nem sempre era na base do dinheiro, era para trocar por outras mercadorias. Ele trazia banana, galinha e caipira e levava açúcar, arroz, óleo de cozinha. O tropeiro não carregava muitas panelas, ele carregava poucas panelas. Igual você pode ver aqui o número de panelas que ele carregava nesse caldeirãozinho, ele colocava tudo. Ele colocava o feijão, o torresmo, a farinha, a carne seca e misturava e formava ali o feijão tropeiro. Eu vou perguntar uma coisa importante. Se eu tiver que escolher para montar, para viajar, um burro, uma mula ou um cavalo? Ó, tudo é bom, mas eu sempre gostei de mula para Serra. Sempre gostei de mula. É que cavalo, o cara quer coisinha, ele vai com você dentro de um buraco. E burro é muito difícil. Burro é muito difícil. Porque você sai num burro, é o quê? Você sai num burro, pode estar à noite escura do jeito que tiver. Se você sair, na hora que você vem para casa, você montou nele lá, você pode estar na certeza que ele te leva em casa. E cavalo, geralmente, entra com ele, a capoeira com a gente. Eu, não sei, sempre gostei de... Burro ou mula é a mesma coisa. Sempre eu acho que é muito inteligente. Agora, sempre o cavalo é mais doce, mais manso. O cavalo é para criança, então, muito menor do que burro. Porque burro é mais esquentado mesmo. A mineração é tudo aqui, quer dizer, o tropeirismo, obviamente, sempre esteve integrado à mineração. Como é que o poema ganha essa identidade? Não sei se o museu, isso é decorrente do museu, ou se o museu é decorrente disso. Você está entendendo a minha pergunta? Entendi. E, como eu te falei, o poema sempre teve essa fama, essa reputação de ser bom receptivo. O poema já se chamou Pouso Alegre, para você ter ideia. As pessoas gostavam de ficar aqui. O tropeiro era bem recebido na nossa região. O tropeiro gostava de estar aqui. Todo mundo queria estar junto do tropeiro, então sempre tinha uma roda de viola, o tropeiro chegava. E eu acredito que vem disso, esse carinho especial. O tropeiro é um pouco, vou olhar se você consegue olhar mais ou menos, e aí você vai cantar e eu vou te ajudar. Eu não sei muita letra, eu sei o que não vai. Então eu vou começar, vou te dar mais tarde. Eu não vou te dar mais tarde. Vai. Eu não vou te dar mais tarde. Eu não vou te dar mais tarde. Eu não vou te dar mais tarde. Vamos à internet. Internet. Puxa aqui. É, se botar caipira, pula por a parte. É bonito. É bonita essa letra, né? É muito bonita. É tanta coisinha para dentro das cabeças. Porque a gente não consegue guardar tudo, mas é uma boa parte. É. É aqui, vai. É. 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 A música. É. 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 sempre tem uns tempinhos mais bem adequados, que a gente sempre recorda aquelas coisas que nos acontecem, que nos conseguem, então ficam aquelas coisinhas gravadas, não fica? As coisas de tudo que já passou com você, de tudo que já passou com o fulano, tudo que já passou com mim, a gente deixou as coisinhas gravadas, não fica guardado? Aí quando você tem um tempinho, você vai recolgando aquilo, então a lembra do, a gente, isso é um espesso assim com umas coisas, quando a gente sempre tem umas pessoas que a gente gosta, ama uma namorada, ama umas coisas, você sempre lembra daquela fase, e aí você começa a fazer umas trazes assim, então eu vou contar pra você uma pequena... Deixa eu pegar outra câmera...